Versão Maga, dublada nos estúdios da TBS Ora, você não engana ninguém, Snoop! Tenho uma coisa muito importante pra te dizer, Charlie Brown. Dá pra gente conversar pessoalmente? Meu pai foi transferido e nós vamos nos mudar. Vamos ter que ir pra uma escola nova e tudo... E não foi embora. Se ainda está esperando seu gentil amo, é melhor esquecer isso. Ele se foi. Ele e também a Lucy se mudaram. A família toda acaba de se mudar, Isau. Talvez fosse bom eu ligar. Que lástima! Quem se apaixonaria pelo Minduim? O técnico mais tonto que existe. Não sabe lançar, rebater, correr, nem nada. Coitado. O que é isso? Eu pensei que ela estava brincando. Não achei que eles iam mudar mesmo. Mas eu não entendo. Isto é... E eu nem sequer falei adeus. Para que você não espere demais. Até logo, meu. Caro Charlie Brown, quanto mais rodamos, mais Lúcia fica emburrada. Não sei quanto tempo vou aguentar seu mau humor. Peço de desabotar, meu. Mas falei com o Charlie e ele não... Ai, eu é você, meu gentil amo. Quando um garoto quer levar uma menina ao cinema, ele liga para ela e pergunta... Você quer ir ao cinema comigo? E ela diz... Sim! Eu adoraria ir ao cinema comigo. E então, eles vão ao cinema. Pode deixar sobre seu piano. É para você não me esquecer. Atenção, pessoal. Atenção. Pode falar. Como sabem, nós somos cidade e cidade. E essa é a nossa forma de agradecer a todos e dizer adeus. Tchau, Lúcia. Tchau. Senhor João Pão, pode servir o jantar. Eu devia fazer você me tratar com mais respeito, não é? Pelo contrário. Até que sou a taense. Nunca vão descobrir que sou eu que estou aqui. Você descobriu que era eu?